E junto com a Rio Mais 20, o Rio de Janeiro recebe a Cúpula dos Povos. O encontro não é organizado pelos governos, mas sim pelos movimentos sociais de todo o mundo. Saiba um pouco mais dos objetivos deste evento no Outro Olhar de hoje. A produção é da TV Cúpula dos Povos. E os Estados Unidos. Rio de Janeiro. Muito mais do que esperar grandes acordos definitivos entre governos, eu acho que o que a gente deve esperar é um aprofundamento e um fortalecimento dessa aliança entre os povos. Logramos, digamos assim, uma convergência em quanto a criticar alguns pontos fundamentais, como, por exemplo, desde as organizações, desde os povos, a crítica à proposta da economia verde. A economia verde plantea generalizar o negocio dos certificados de redução de emissões, dos chamados bonos de carbono. E para que sirve um bono de carbono? Para que uma empresa no norte incumple seus compromissos de redução de emissões de gases de efecto invernadero e siga contaminando o planeta. A economia verde é bem simples, de muitas maneiras. É colocando preço ao água, às plantas, aos animais, ao ar. E, basicamente, nós estamos dizendo que isso não tem preço. Nós temos muitas alternativas e é disso que vamos discutir dentro do foro e das lutas que seguem aqui e para adelante. Música 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 Música